Deixe estar o bem passar ao meu lado Hoje eu quero viver algo sempre Me desejo um dia de tantos De um amor perfeito eternamente Viva o seu dia nos minutos que puder completar Vai nascer um grande amor E quando não puder completar Restará só mesmo juntar Eu te falei de amor Eu te falei profundamente O que queria e podia te dar Não é nada de anormal Deixar transparecer o que se sente Todas as mentiras que forjaram só pra te iludir As verdades estão escondidas Vem viver Vem viver Deixa vencer o amor Vem trazer Vem, vem me compor E quando não puder completar Você terá Você terá com quem dividir Eu te falei de amor Eu te falei profundamente O que queria e podia te dar Não é nada de anormal Deixar transparecer Deixar transparecer O que se sente Eu te falei de amor 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 Eu te falei de amor